O que é que está tudo bem? Faça-me sentir uma mulher de verdade. Olha, a primeira vez que transamos estávamos dentro de uma cabine telefônica. Você costumava ser tão romântico? É, mas agora sou reumático. Eu nunca disfarcei o fato de que eu desmunhecava um pouco. Para o resto de nossas vidas, neste sábado às oito da noite, aqui no 21. Oh, oh! Por favor, pra trás. Oh, oh, oh! Pra trás, pra trás. Por favor. Oh, 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 por favor. Faça suas compras de Natal no Shopping Penha. Você pode ganhar um carro. Circulando, vai, circulando. Meu bem, por favor. Oh, meu Deus. A Lucas não aguenta mais. A gente ficou aqui o dia inteirinho. O carro já é nosso. Ah, se eu não cuidar, quem é que vai cuidar, né? Não perca tempo. São cinco semifes. Um por semana. Aproveite. Sabe como você pode entrar no novo milênio num ótimo astral? Lendo os livros da Paulinas que você vai conhecer agora. Liberte-se do medo. Aumente sua autoestima e transforme sua vida. Ansiedade e depressão. Manual de autoajuda. Encontrar-se consigo mesmo. Passos para a transformação positiva. Estressados ou deprimidos. E quando o medo vira doença. Como reconhecer e curar fobias. Ligue e faça o seu pedido. Ou vá a uma livraria Paulinas. Você é responsável pela sua felicidade. Tela 21. Sábado às seis e meia da tarde. Aqui no 21. Tchau, tchau.